Olá, pessoal! Milhares de professores e escolas no mundo todo estão usando o STEM. E se você já ouviu falar nisso e não sabe bem o que é, assista esse vídeo e você vai entender por que essas quatro letras são tão importantes assim. Eu sou Fred Stiebe, você está no canal da EduCanvas, e no vídeo de hoje nós vamos saber o que é, por quê, como e até quando nossas escolas vão precisar de uma educação STEM. Ah, se você não é inscrito nesse canal, a hora é essa. Clica aí para se inscrever, ativa o sininho, para você poder receber quando a gente faz vídeo novo. E toda semana aqui no canal nós temos vídeos sobre educação, ensino e aprendizagem, e você não pode perder. STEM é um acrônimo em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A educação STEM estimula a integração das disciplinas de ciências e matemática através da resolução de problemas, usando engenharia juntamente com a tecnologia. E eu já vou explicar o que está por trás disso. Mas antes, se você ensina outras disciplinas que não estão explícitas aí no STEM, continue assistindo esse vídeo, porque você vai entender que os seus alunos vão precisar ainda mais de você. A importância do STEM tem dois aspectos. O primeiro é global e estratégico e está na urgência de se formar profissionais nas áreas tecnológicas como engenharia, computação e áreas exatas como matemática, física, enfim. A falta de identificação das crianças e adolescentes com esse tipo de profissão, com essas profissões tecnológicas, principalmente por parte das meninas, tem despertado, e lá se vão mais de 15 anos pelo menos, uma preocupação de grandes empresas e de alguns governos sobre o futuro. Se uma criança não é estimulada a resolver problemas que exijam criatividade, ou pior ainda, se não se enxerga capaz de resolver tal problema, ela jamais irá escolher uma área STEM. Se os responsáveis por essas crianças não entendem a importância de prepará-los para profissões que ainda não existem, elas também não vão escolher uma área STEM. E ninguém está falando que ser médico, advogado, psicólogo ou digital influencer não é importante. A questão é que as previsões nos levam a uma demanda cada vez maior por profissões tecnológicas. E sem pessoas capacitadas para essas profissões aqui no país, nós vamos continuar dependentes das soluções e da tecnologia de outros países. O segundo aspecto é sobre o benefício do STEM para o ensino e aprendizagem no geral. Vale sempre repetir que a educação STEM não é montar Lego e robozinho. Pode até ser uma das ferramentas escolhidas pelo professor, mas jamais pode se resumir a isso. Faz parte da educação STEM fomentar o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração e a comunicação. Nós vamos ter que concordar aqui que essas quatro habilidades é o que a gente mais gostaria de ver dentro da nossa escola. E aí eu digo entre os alunos, os professores e os gestores também. Além disso, as atividades STEM exigem que os alunos tenham iniciativa, desenvolvam um senso de liderança e persistam. Ou seja, que entendam o erro como algo inerente ao processo de aprendizagem. O STEM é centrado no aluno e não no professor. Então o professor precisa se entender como um facilitador. Mas não vamos ficar chamando todo mundo de facilitador, não. Essa palavra é mais para lembrar o professor que a função dele não é mais dizer a resposta certa. Estamos falando de um ensino baseado no questionar, no saber elaborar perguntas e persistir na busca por uma solução. Analisar e interpretar dados. E aí a gente entra num processo usado pela engenharia, que consiste basicamente em perguntar, imaginar, planejar, criar, melhorar e perguntar novamente. Se você já ouviu falar em aprendizagem criativa e no Jardim de Infância para a Vida Toda, do Mitch Hesnick lá do MIT, é bem capaz de você já estar ligando os pontos aí. Mas isso a gente deixa para um outro vídeo. É certo que numa educação STEM, a experimentação é a palavra-chave. Então, criar modelos e testá-los é o dia-a-dia do STEM. E a melhor maneira de manter os seus alunos engajados é através de desafios, que também não podem ser tão fáceis, que não cause interesse, nem tão difíceis que faça o aluno desistir. Outra coisa é a mudança necessária na forma de avaliar. Por ser baseado também em projetos, a avaliação deve ter um outro foco. Na verdade, vários focos. Avaliar somente o produto final não faz sentido no STEM e o uso de rubricas é a melhor saída para essa trabalheira toda. E falando nisso, nós aqui da EduCanvas, nós temos um curso sensacional sobre como avaliar de forma inovadora. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar lá e não perder essa oportunidade. Vale a pena, tá? Muito bem. Agora que a gente já entendeu como é importante o STEM, resta só uma pergunta. Até quando a gente vai precisar de uma educação STEM? E eu tenho algumas respostas. Comenta aí se você tem outras, tá? Então, nós vamos precisar de uma educação STEM até quando a gente não precisar explicar para os responsáveis das crianças ou para os gestores da escola, por exemplo, que montar um robozinho de sucata não é menos importante do que um arme efetue. Nós vamos precisar também do STEM até quando as meninas não responderem mais que saber programar é coisa de menino, por exemplo. E talvez até quando os professores da escola se unirem em projetos onde física e filosofia sejam igualmente indispensáveis ou talvez química e história resolvendo um problema ou quem sabe um projeto com os professores de matemática, geografia e português e biologia e sociologia, enfim. O STEM vai ser importante até a gente não precisar mais dele. E se você chegou até o final desse vídeo, deixe seu like, comente o que você achou e envie também perguntas aí no chat. É muito importante. E, é claro, compartilhe esse vídeo com colegas, professores, gestores e para todo mundo que conhece alguma criança ou adolescente na escola. Ah, não esqueça de se inscrever nesse canal e pedir para os outros também se inscreverem. Muito obrigado e até a próxima.